Como podem acreditar em um Deus que também foi mortal Seu reino vai além do que possam imaginar Suas batalhas não precisam de armas, usou apenas a sua palavra Seu reino é eterno, mas querem seu trono na terra Foi chamado de rei, foi chamado de Deus Mas de espinhos o coroarão Foi chamado de rei, foi chamado de Deus Mas conspiram em sua face Como podem acreditar em um Deus que também foi mortal Seu reino vai além do que possam imaginar